No tag de volta, gurizada, vamos pra mais um vídeo, acabou, agorinha, o jogo do Grêmio contra a Avenida, um jogo com polêmicas que vão ser discutidos aí agora nas redes sociais, mas esse vídeo eu quero falar pra vocês sobre um jogador que o Grêmio sondou e eu quero trazer pra vocês qual é a realidade, se de fato o Grêmio vai investir, se vai conseguir contratar ou não. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar pra vocês da NTG Imports, a loja aí pra vocês comprarem a camisa de futebol que vocês quiserem, a camisa que vocês entrarem no site lá e não encontrar, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Lembrando que o preço é arrasador, tem o cupom no TED que tu ganha 5% de desconto, no Pix tu ganha mais 5% de desconto e também é frete grátis pra todo o Brasil. Quer mais ainda? Se tu comprar 3 camisetas, tu leva a quarta de graça. Isso mesmo, cara, tu comprou 4, né mano? Tu vai selecionar 4 camisas lá no site, tu vai pagar apenas 3. Então entra lá no primeiro link no comentário fixado, ntgimports.com.br e usa o cupom NOTEG pra ganhar mais desconto. Urzada, vamos falar sobre o jogador então, que é o Aleph Manga. Como assim, Noteg? Tá de sacanagem, o Grêmio tava sonhando com um Michael e agora vai falar de Aleph Manga. Então, Urzada, o Grêmio também trouxe o Vina, que ele é um meio atacante, joga também no ataque, tanto nas pontas como de falso 9. E é um jogador que pode agregar aquela qualidade, aquela... que entra na estratégia do Renato pra auxiliar ali o Soares. Porém, o Renato entende que o Grêmio precisa de mais atacante e a torcida também quer. E o Aleph Manga é um pedido do Renato Portaluppi, que é o jogador hoje do Curitiba, tem 28 anos. Porém, o Curitiba faz jogo duro pra liberar o jogador. Isso mesmo. O Aleph Manga já foi trazida a informação, confirmada, pelo jornalista Diego Torbis, aí o meu parceiro, que foi dito que o Grêmio fez sondagens, sim, foi confirmado que fez sondagens. Porém, como o Curitiba pediu uma compensação financeira, o Grêmio desistiu, né, desanimou aí por esse negócio. Até porque o Aleph Manga é mais uma promessa do que, de fato, um bom jogador, um bom nome pra agregar o time do Grêmio. Então, o Aleph Manga, sim, esse nome existiu, esse nome estaria, na verdade, está no radar, né. Não vamos dizer que o Grêmio não vai tentar mais nada. Daqui a pouco, o Curitiba entra em contato com o Grêmio, fala que quer um valor menor e o Grêmio aceita. Então, não dá pra dizer que o jogador não vai vir de fato. Da mesma forma que aconteceu com o Vila, que primeiro ofereceram o jogador pro Grêmio, pediram um valor que não estava condizente com a realidade do Tricolor. E depois de um tempo, né, agora, novamente, entraram em contato novamente, o Grêmio conseguiu conversar com eles, estavam de acordo a dar o Vila por um valor menor e o jogador veio aí e acertou com o Grêmio. Então, o Aleph Manga, da mesma forma, pode acontecer uma reviravolta aí. Só que, claro, o Aleph Manga ainda é uma promessa, a gente não acha um super jogador, por mais que tenha 28 anos, né, é uma promessa de 28 anos, né, é um jogador que teve, não teve grandes números, grandes marcas aí em nenhum clube grande. Então, seria uma promessa, digamos assim, para o Grêmio, beleza? E, gurizada, deixa teu like, te inscreve no canal e não te esquece de ir lá na MTG Imports. Compra aí camisa pra ti, pra tua irmã, pro teu irmão, pro teu namorado, namorada, pai, filho, mãe, vó, avô, tio, tia, dindo, dindo, afilhado. Vai lá, mano, vai na MTG Imports, que lá é confiável, tu paga barato e tu, mano, não paga o frete. Isso aí já é demais, né? Pode comprar 50 camisas e tu não vai pagar o frete. Beleza? Gurizada, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau!